O Estação Cultura está de volta e o júri do Festival de Rádios Públicas do Rio Grande do Sul elegeu nesta segunda-feira os vencedores em seis categorias do festival, além de uma menção honrosa. As canções vencedoras serão veiculadas na programação das rádios participantes do festival do dia 1º de agosto a 31 de agosto. Esta é a segunda edição do Festival de Rádios Públicas do Rio Grande do Sul, realizado pela Rádio FM Cultura 107,7, em parceria com as rádios Universidade AM de Santa Maria, Federal FM de Pelotas, FURG FM de Rio Grande, Rádio PF de Passo Fundo e Unijuí FM de Ijuí. Confira agora a lista dos vencedores. Melhor música com letra foi Davi Raubache com a música Sob a Lua, ele é lá de Pelotas. Melhor música instrumental, Dionísio Souza, Passando os Dias, Grande. Melhor intérprete vocal, Rodrigo Duarte, Luz e Abrigo é o nome da música, lá de Dois Irmãos. Melhor intérprete instrumental, Paulinho Martins, com a música FX2 de Pelotas. Melhor arranjo, Tribo Brasil, com a música Cidade, eles são aqui de Porto Alegre. E melhor música do voto popular, é Nego Zé, de Luana Bonfim, de Cachoeirinha. E a comissão julgadora decidiu conceder o prêmio de menção honrosa ao trabalho de JC II, com a música Ironia do Destino, de Ijuí. Bem, e agora, artes visuais. Nós vamos lembrar um pouco da vida e obra do pintor e gravador Enio Lipman, que morreu semana passada aqui em Porto Alegre. O jornalista e galerista Carlos Galo conversou com a nossa reportagem sobre a trajetória do artista. O desenhista, gravador e pintor Enio Lipman era natural de Rio Pardo, no interior do estado. Diplomado em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aprendeu com muitos representantes das artes. Estilografura com Chico Stockinger, pintura com Iberê Camargo e litografia com Marcelo Grassmann. Lipman iniciou sua carreira nos anos 50 e, influenciado pelo expressionismo abstrato americano, trouxe o estilo para o Rio Grande do Sul nos anos 60. O artista completaria 80 anos em novembro. Tudo que eu estava lendo, houve muitas manifestações nas redes sociais e teve uma que me chamou muita atenção, que foi do Mário Ronell, que é um artista de uma geração posterior ao Lipman. E ele falou alguma coisa, postou alguma coisa agradecendo a generosidade, a amizade que o Lipman demonstrou recebendo a geração dele. Quando a geração dele estava chegando, no final dos anos 70 e início dos anos 80, o Lipman já era um pintor consagrado e a maneira carinhosa e amiga que ele recebeu eles. E que é uma geração, essa geração do Mário, que trouxe a arte postal, a arte pop, as performances, todas as novas linguagens nas artes para o Rio Grande do Sul. E o Lipman também trouxe algo novo para o Estado, porque o Lipman sai do Instituto de Arte com uma pintura muito influenciada pelo Malagoli, umas paisagens de árvores. E é muito interessante observar como ele foi, a partir desses dados que o Malagoli passou para ele como professor, como ele foi sistematicamente, sutilmente, saindo dessas paisagens por um abstracionismo. Lipman expôs três vezes na galeria de Carlos Galo. Ambos trabalharam por mais de 20 anos. Pelo menos desde os anos 90, o Lipman expunha conosco, e somente conosco. Então, eu privei muito dele. Ele, como ser humano, eu acho que o Lipman, eu tenho uma certa dificuldade, assim, quando a pessoa vai embora, que ela se torna uma pessoa sem qualquer defeito. Eu acho que o Lipman tinha os defeitos que todos nós temos. E eu acho que a grande coisa que ele deixa para mim, assim, é o artista que ele foi. E eu lidei com o artista, eu lidei com o homem de negócios, eu lidei com todas as características do Lipman, assim. E as imperfeições dele eram as imperfeições de qualquer ser humano. E a pintura, eu acho que o legado dele é a pintura mesmo. Música Como encontrar a forma mais doce de amar A sal da mais trágica paixão Como encontrar a forma mais doce de amar Sem despedaçar o coração Dorival na beira do mar Francisco na onda do rio Lupicinho no porto a saudar o barco que ao longe viu Dorival na beira do mar Lupu na ponta do rio Lupicinho no barco que ao longe viu Ah, meu amor, vamos partir Vamos juntos nesse barco Sem saber pra onde ir Como encontrar a forma mais doce de amar A sal da mais trágica paixão Como encontrar a forma mais doce de amar Sem despedaçar o coração Amar é saber esperar Amar é fazer confusão Amar é no cais encontrar a morena na multidão Ah, meu amor, vamos partir Vamos juntos nesse barco Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde ir Caí-me na beira do mar O Chico na onda do rio O Lupino porto a saudar o barco que ao longe viu Amar é saber esperar Amar é fazer confusão Amar é no cais encontrar a morena na multidão E hoje o Estação recebe Maíra Baumgarten, Orestes Dornelis E Renato Borba Eles integram o clube da MPB E amanhã realizam uma apresentação em homenagem A Caí-me Neste centenário de nascimento do músico baiano Tudo bem? Tudo bom, Newton Prazer estar aqui com vocês Como sempre E que bacana, né, Orestes Fazer essa homenagem a Caí-me No centenário de nascimento E eu acredito que vocês tiveram até Dificuldade de tentar selecionar o repertório de Caí-me Porque o repertório de Caí-me está super dentro da gente Com tanta afetividade, né Exato E tipo, descartar alguma música Parece que está cometendo um sacrilégio quase, né Então, mas a gente teve que fazer um corte, né A gente fez o seguinte Caí-me de Amor e de Mar Trabalhando com as canções de Amor e de Mar do Caí-me Que, e mesmo assim Dentro dessas A gente teve que fazer uma super seleção Eu imagino assim Que nem caminhar na beira do mar A gente não pode pegar todas as conchinhas Mas as que a gente selecionar São as que a gente está no coração, né Que bacana Bom, e entre essa seleção Então, que canções Algumas que participem tanto do repertório? Então, a gente está fazendo O Bem do Mar É Doce Morrer no Mar O Mar Rescari E a Rosa Morena Rosa Morena, que mais? Tem a Calanto Vocês fazem parte desse grupo Que é o Clube da MPB, né Que faz uma pesquisa De toda a história da música popular brasileira E de que maneira vocês veem a importância de Caí-me Tanto no seu momento No seu momento histórico, né Quanto na forma como ele influenciou outras gerações Então, ele Não sei, ele está sempre presente Não só pelas canções praieiras dele Mas pelas canções de amor, né Aquela coisa do envolvimento familiar Ele tem filhos músicos, né E eu sempre tenho aquela imagem No final da vida do Jobim E eles fizeram um trabalho juntos E foi uma das coisas mais bonitas Que teve nos últimos anos Foi aquele trabalho que eles fizeram juntos Quando juntavam as canções do Jobim E as canções do Caí-me Tem um especial muito legal sobre isso Maíra, amanhã então tem o show Caí-me de amor e mar A partir das nove horas da noite Lá no Memes Santo de Casa Na rua Lopo Gonçalves 176 Como é que vai ser esse show? O show, ele faz parte de um projeto De um novo projeto do Clube da MPB Que exatamente homenageia Compositores brasileiros Já conhecidos ou não conhecidos ainda Mas que merecem ser conhecidos E a ideia é um show com piano e voz Basicamente tem alguma percussão também Mas fundamentalmente é piano e voz A gente vai ter o nosso querido maestro Renato Borba No piano Ele está chegando agora Para trabalhar com o clube Mas é uma grande aquisição O Orestes Dornelis na voz E o Tiago Rinaldi também Que é Tem uma voz belíssima E eu e teremos na percussão Roberto Bisotto Legal Para encerrar Nós vamos escutar a música Amaré Do Orestes Dornelis Essa foi do Canteiã Eu até queria falar alguma coisa sobre isso O Orestes fez essa belíssima música Em homenagem Essa é uma música do Orestes A que você cantou então Isso E foi exatamente feita em homenagem A Caymmi E especificamente para esse show E um outro show É o Caymmi, o Chico e o Lupicínio Bom, e a gente vai encerrar com qual música então? Nós vamos encerrar com o Morena do Mar Legal Obrigado pela participação de vocês aqui A gente se vê na próxima edição Vamos O Morena do Mar Oi eu O Morena do Mar O Morena do Mar Sou eu Que acabei de chegar O Morena do Mar Eu disse Que ia voltar Ai eu disse Que ia chegar Cheguei Para te A agradar Ai eu trouxe Os peixinhos do mar Morena Para te enfeitar Eu trouxe As conchinhas do mar As estrelas do céu Morena As estrelas do mar Ai as pratas E os ouros de Emanjá Ai as pratas E os ouros de Emanjá Ai as pratas